Música 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 Hustia aí, justamente esse dia Cadê, Lannos? Já tá de segura. Calma, relax. Relax, relax. Deixa pra cair em cima, tu pega a luz de trás, vai, Lannos. Isso cai mais rápido. Cai nada. Cai usando a berga assim, ó. Cai 200 por hora. É isso que cê tá alagado. Pilo. Aí. Cadê, Lannos? Tá com demência? Tá mesmo? Tá mal. Caraca, já perdi um kit médico de 100%. Que isso? Mundo de 14. K98. Nossa, aí sim. Não, não deu nada. Pelo menos uma... Oitinho. No mínimo. A K98 também leve. Olha lá, o Lannos deve estar rolando o bebê do caderno. Ô, não pega a LUT não. Eu espero por mim, véi. Jamais. Não espera, não? Eu tenho que ter gravado uma história de partida hoje, ó. Não é? Esse cara, L. Samuel, você gravou quanta já? Nada que deve ser décimo. Cai. Não deu nenhuma. Samuel Cadeste. Deixa eu gravar, mas não consigo. O sangue nos olhos, ó. Oi, tô cheio, Samuel. Oi, é. Meu Deus, meu Deus, meu. A pega é a mochada. Caraca, Samuel. É de corda, eu saí pro cara de Samuel. Misericórdia. O cara é Papa Freg, Papa Dro... Ah, LUT. Papa LUT, Papa LUT. Eita. No, I say, there was... Faz-me seguir, né? Tem uma 3 aqui, tem muito, véi. A 3 eu tenho. A 3 eu quero, eu quero. Eu quero, cadê o seu ar? Ih, tem um cara aqui. Tô indo aí, supendo. Ah, bote. Tô indo aí, supendo. Ah, o seu cara lá. Tê esses dias aí. Sasuke. Sasuke. Minha, minha, minha. Sasuke. 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 Eita, eu vi um cara aqui no labirinto. Vai, só mata. É, eu perdi ele, porque a gente tá no labirinto. Nossa. Nossa. Que... Que lindo, bicho. Que lindo. Obrigado, véi. O que é que você não, Otávio? Ou quem quiser 8x aqui, ó. Tem um a dispor. Dei. Eu vendo por... Eu vendo por... 3 cartuchos... Eu vendo por 3 cartuchos de... 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 De 5 mil. De 5 mil. Tem 3x aí, meu? 8x. 8x. Dei. Dei, meio. Tem 3 cartuchos, meu? De... De coisa. É. Beleza. Ué, tô se ligando no calote. Ô. Passou por... 8x. 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 Lukaku do Pará. Você roleou os narra-se, Lukaku. É ruim. Eu vou concentrar esse daqui, ó. Ganhar. Outro capa trailer aqui, que a gente vê, ó. Era o colete, ó. Colete 1. Eu sei. Aqui, ó. É, galera. Ficamos bem, né? Se é safe pertinho. Ah, não. Não dá, não. O que que tu fez agora? É porque a 8x pega na mini 14, agora que eu vi. Então tem o 3, não? Eu tenho a 4. Quer a 4? Melhor. Toma. Pra você não ficar sem mira. Tem uma reddote aqui. Ajudou. Uma reddote. E aí, gente. Ó, tá lá. Só não esquece de pegar granada de fumaça. Fala sempre bom. Tutorial com a... E aí, gente. Não é o que eu tenho que pegar. Eita. Eita. Acho que ela se... Vixi. Ó, que tapeta. Vixi, meu caroto. Vixi. Vixi, hein, Tavales? Na nossa frente, meu Deus. Na nossa frente, meu Deus. Ó. Dumbum. Ó. Dumbum. 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 Acabou de matado, galera. Isso aqui não é uma comba, não tem a sua de levantar o bumbum doom doom. Bora, galera! Jett, não é safe zone? O drop tá vindo aí. Aí galera, achei um Celta aqui, achei um Celta. Tá aí nós quatro. Boa. Caraca, velho! Jogou no solo aí, pô. Eu vou concentrar, velho. Eu achava mais uma squad, eu não conseguia matar hoje, mas vocês. Onde que eu tenho aqui? Nossa, esse, ó. Bora, bora, bora. Bora pegar um que tá no palo aí. Espera, né, irmão? Faz os seis. Aqui perto. Não é, Samuel? Aconteceu? Deixa eu parar ali. Não, espera o bumbum vai dar o cabalado. Samuel. Fodeu! Vaza! Olha o cara do chão! Nossa! Vai pra trás. Espera. Nossa, a frente, galera. Nossa, dois? Só um. Bora, caraca. É isso, hein, velho. Eu sinto nem um... Pode que eu tá levando essa partida. Eu sinto que eu vou largar um mod aqui, ó. Parei. Bora. Bora. Aqui, outro! Para lá! Caraca, tá bom. Eu sinto da ninguna. Eu li o meu. Olha o cara que te faz na linha com eu. É isso, cara. Tá bom. Eu li a baixa de tiros. Vá bom. Lá, já é isso aí... É isso aqui. Vai lá, bora? Tá bom. Venha onde, Tavares? Vamos atravessar esse reino, hein? Obrigado, pô. Ele me confere. Vamos ficar aqui em farm, ele dá uma parada em farm. É. Nossa, o meu CPI gritou agora. Vamos pra essa casinha aqui, onde o Samuel tá indo agora. Vamos embora. Não sei o que ele tem, mas vai de novo. Eita, atrás tem. Eu ia ver, Tava na rua. Finalmente matei um. Caraca. Ele terminou. Aí, o 3 games. Esse é meu. É meu. Me roubou. Ah, não, Emos. Nossa, eu já tenho kill demais, velho. Eita. Mais um, mais um, mais um. Olha aí. O cara tá baixando aí. Tem ganado. Toda vez. Não creio. Quantos que foram? Que isso aqui? Aqui não foi pra mim, bicho. Que porra é essa? 5, era pra ser 6, né? Esse papel na minha cara. Só isso? Bota pra cá. Só. Tavares. Tavares. Cadê aquele carinha? Tavares pra pé. Tá maluco? Não tem papel não. Tá aberando, hein? Tá bem. Deixa eu brincar. Um, desculpa aqui. Tavares por dentro de mim também. 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 Tem um macaque, isso aí Fala aí, Tavares Pegou uma putz, né Da Bambi? Que ano é essa? Que ano é essa, Tavares? Foi para o X e os caralhos, sei lá o nome dessa porra, não sei não Samuel? Caraca! Olha o Marcelinho, papando quietinho Papando caralho, é seu, é seu aqui, é Compartilha, compartilha o pai, mano É seu aqui, foi Você atirou primeiro no caso Sim Por que você não viu? Compartilha É mesmo Entra o squad completo Tá, eu só quero só o loot, pessoal O outro eu quero também, véi Vai se f*** Tá tão ruim pra me matar que você vai ver uma cena engraçada quando postar esse vídeo O cara tá passando a minha mira e os caras... Paparou o pego Sério Tem um 4x aqui, ó Tá um centímetro só pra matar ele Cara, eu lootei todo, bicho Aquela preguiça de mexer o mal, assim Vamos montar a regra do... Do Papa Kill aí, pessoal Tô 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 Ué, você não tirou aquele lá de cima do muro, né? Vamo lá. Vai lá. Dá cover? Peguei lá não. Peguei o cover. É bom, teve a 7 munição aqui. Porra, meu dedo tá dando câmbio e eu já vendo. Caralho. Pelo amor de Deus. Agora não. Ainda sobrou um som aí? Sobrou. Lá embaixo, hein? De 5.56. Vem aqui pra casinha, por favor. Cadê? Tem cara aí? Tem. Olha lá a missão. Ficou uma outra missão. Cadê a Samu? Deitei já. Era um só? Cadê a Samu? Um só. Levanta. Matei. Lá embaixo, lá no 240. É. Dez e quanto? Dez e quarenta. Dez e quarenta. Dez e quarenta. Vou pegar o Vult. Finalmente matei. Primeira vez que eu mato de cá. Dez e quarenta. Só dois menores, velho. Cândido, depois do morro. É. Dez e para aquela casinha lá. Cuidado aí. Tô olhando pro Tavares. Tô olhando pro Tavares. Tô fecha as portas todas. Bora ficar tudo em aqui, ó. Porra. Tu pegou o cara longe pra caralho, né? Vinte e quatro X. Longe pra... Longe pra escaralho, né? Aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Tô vendo o passo. Tô vendo o passo. Tô vendo o passo. É mesmo? É mesmo e oitenta e cinco. Fala pro reato, tio. Tá vendo? Longeou no morro. Quero ir atrás do morro aqui, ó. Oitenta e cinco? Parece que tá quase do meu lado aqui. Que merda. Cuidado aí. Eu tô vendo por esse... Por esse Harry Potter aqui, tá? Já traz aí, hein? Ué, Nanton, não fica aí não, viado. Tem muita gente. Vai ser um teste também. Vai ser nocauteado. Ó, o drop tá ali, ó. Que delícia. A gente corta a minha lá. Onde é que vem esse cara aí? Hum? Onde é que tá vendo esse cara aí? Aqui em cima. Eu tô no Harry Potter. Vou tentar dar uma luteada nesses caras que eu derrubei aqui. Se tiver de outro X, pega. Não, de onde? Qual a direção? SE. Entre 120 SE. Tá parado mirando pra mim. Acertei um. Tá me acertar aqui embaixo ou não? Lá embaixo. Me acertou um. Mas antes que eu tô... Tô indo pelas costas dele. Alinei, ó. 120 SE. Não, tá lá do outro lado. Porra. Tá mirando pra mim esse mirando. Ele meteu o pé lá. Lá na casinha, acho que é? Atrás da árvore aqui embaixo, né? Essas pedras aqui. Tá por aqui. Tá longe. Vou ficar junto agora porque a safe já tá pequena. É, aham. Bora pegar o meu Celta e ir lá pro meio. Calma aí, peraí. Na verdade, vamos agora de... De gol. Olha lá, tá vendo lá. Tá vendo lá em 150. O meu 150. Tô chegando, tô chegando. Tô pegando gás. Tem outra pra mim. Boa. Morreu. Você perdi. Tá meio rajada. Atrás, 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 velho. Eu dei 15 lá embaixo. Toma. Caraca, velho. Os caras me... Matou aqui, você tá tirando mim antes? Matei. Matou. Não, ali os caras em cima. Caraca, que tiro bonito. Do SE vocês pegaram já? Caraca. Nossa, bicho. Tem mais aí, né? Como é hoje? Tem uns caras me tirando aqui de baixo. 7 kills. 7 kills, maluco. Eita. Tô mais perdido. Tô mais perdido. Tô mais perdido. Tô mais perdido. Nossa. Cadê, galera? Munição. Paca, velho. Pode que eu morresse, sei lá. Não preciso não, pô. Tô frio. Fala pra mim no carro. Ah, dá certo mesmo no céu mesmo aqui. Ah, tô frio também, bicho. Ó, vou dropar um 4x aqui quem quiser. Lá no carro? Tô vendo lá no final. Tocando uma granada ali no carro. Acertei. Nossa, que HS, velho. Pelo amor de Deus, vai jogar mais do que eu assim. Espalha no carro, espalha no carro. Espalha no carro, espalha no carro. Até explodir. Já foi, já explodiu já. Tanto lá no carro, ó. Nossa, bicho, nunca... Deitado. Galera, essa partida... Essa partida já era, né? Uhum. Toma, oito kills! Oito kills! Vai tomar... Aqui... Aqui... Qual é que tem relação? LG é o caralho, ó. Aqui é macho peludo, tá vendo? Tô vendo. LG é o caralho, quem é que é macho peludo, porra. LG é o caralho, quem é que é macho peludo, porra. Ah, eu vou morrer, viado. Morra aí, ó. Nossa. Ó, tá de silenciador, cara. Tá atrás da árvore, no 210. Tá ligado. Aí, ó. Aí, ó. Ele abriu, ó. Ele abriu. Vai te tiro nele, vai. Mas você tá vendo quem, o... O thavel? Eita porra. Ali ó, 210, ali ó. Ali ó, 210, ali ó. O 2010 tá marcado. Merda. Agora tô meio bonito. 2010 tá muito fofo. 2010 tá muito fofo, do diagnóstico, do clipe. 2010 está muito clarecido com o clipe do clipe. Agora 3010 é um formato. Bora dá uma volta, bora. Bora dá uma volta, bora mover, bora suceda. Foda-se, mano, bora dar a volta. Olha lá, olha lá ele. Matou, matou? Toma, idiota. Foda-se, mano. Tem que ser assim, mano. Porra. Gravei? Gravei essa música? Não. Ah, vai tomando. Não, não. Isso era, porra. Aí, Ems, aí, Ems. Aí, mano. Caralho. Não, 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 velho. Rapaz, eu não fiz nada. Só que eu fiz esse banco. Ai, 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 ai. Abertura. 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 Amém.